Há um cão que tu estavas a dizer que podíamos chamar outra vez o pessoal da Infratura, mas volto a perguntar. Não lhes disseste? Não. Ok. Oh, oh, malta da Infratura! 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 Você que era da Madeira! Ah, querido! Você que era da Madeira! Não! E como é que se dança lá? Eu desafio-vos a pegarem estes dois microfones e ensinarem o público a dançar o baile de Madeira. Tem que ser! Vá! Olá! Vá! 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 Não. Já escreve alguém aqui que é um representante do governo que vai entrar na segunda-feira a trabalhar, e o homem disse assim, que muitas vezes as turmas parece que são os vere馴idos , do..do..do..nity, deste aspecto marido, da música. E por aí a diante. Mas não. Tivemos aqui, acima de tudo a neutralizar, é fazer novas amizades e assim, a expandir aquilo que é a nossa cultura, aquilo que é a nossa energia e aquilo que é a nossa alma, a música. Divido! 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 É assim, eu não sou o melhor apresentador de todos. Vou tentar fazer o meu melhor. A gente estava a pensar a convidar o Alberto João. Eu acredito que vocês iam gostar de estar aqui com ele para um ano. Para um ano. Em algum ponto do país há convosco. Olha lá, olha aqui. Nós tivemos em conversa durante algum tempo por causa da preparação. Não, vamos falar das fotos. Mas bem, pronto. Não, não entra a moreno. Nem dos vídeos, barulhos. Mas... Eu queria perguntar-te. Tu vieste para Viseu mais cedo porque soubeste do planeamento do festival e percebeste que podíamos fazer o planeamento que tínhamos na sexta e no sábado se vieses na quinta. Porque, pelo que eu sei, tu correstes os mesmos bares sexta, sábado e quinta-feira quando vieste. É assim, pelo que há bocado eu fui ali ao café e eles perguntaram-me pelo carinho. Quem é esse gajo? Essa foi a minha pergunta. Já nem eu lembrava. É assim, nós tentámos analisar e aquecer um pedacinho das nossas pérolas. Sabíamos que íamos rodar bastante e é por isso que íamos, no momento do dia mais cedo, para tentar conhecer as ruas e os cantinhos da casa, Viemos cinco, cinco, porque um dos elementos que tive de regressar a Madeira, por questões superiores, a maior parte de nós trabalha e a maior parte de nós esteve. E, olha, foi muito bom. Vi crescer esta terrível e vi provar a cerveja clara. Eu tentei, eu tentei, e estes podem falar, eu trouxe poncha. Não tenho poncha para todos, mas quem quiser envie e-mail e faço chegar poncha aqui. Querido, muito obrigado e boa atenção. Obrigado. No dia ao ano de 2004, quando, nos viandros da Escola Superior de Informagem de São José de Coluni, uma ideia surgiu nas frutuosas mentes de um jovem grupo de académicos. O renascer das ciências de uma ideia, entretanto, caída no esquecimento. A criação de uma turinista de informagem. No dia 12 de maio de 2004, no qual se celebra o Dia Internacional do Enfermeiro, batizou-se como Enfertuna este muito nobre projeto, com o compromisso de o fazer brilhar e vingar perante quaisquer atrocidades vindouras, enriquecendo-o com a autora desejada comunhão de talentos, entre outros académicos de enfermagem, as margens da Enfertuna expandiram-se até à Universidade da Madeira, definindo-se então como Tuna da Enfermagem da Madeira. Convosco, Enfertuna. Aplausos 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 Aplausos